Se você tá prestando incentivo, saia do serviço. Não é segredo pra ninguém, a Beatriz tá doente. Tá doente e é uma doença que vai acompanhar ela pro resto da vida. Se eu tiver que fazer isso o resto da vida, pra eu poder cuidar dela e cuidar das crianças, eu vou fazer. É igual fala, né? Deus abre as portas que ninguém pode fechar e também fechar as portas que ninguém pode abrir. Pode ir, que eu vou dar conta de cuidar da casa. Fez era R$ 600,00 semanal, fixo. Mas ela ganhava ainda por toda pessoa que entrasse pelo link dela e ainda ganhava uma porcentagem pela perda da pessoa. Lá minha mãe fez um quarto a mais na casa dela pra mim. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito polêmico e provavelmente, né, quem não segue há mais tempo já sabe todas as respostas. Mas a gente tem que falar mais sobre isso. Então, já peço pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e deixem seu like, gente. Não deixem de deixar o seu like nos vídeos porque nos ajuda muito. E a amor vai começar a falar porque o assunto é totalmente dele. Bom, pessoal, nos últimos tempos, né? Muita gente tem perguntado por que eu não trabalho. Outras pessoas têm falado Beatriz, incentiva seu marido a trabalhar. E a gente vai aproveitar esse vídeo pra contar um pouquinho de nós, né? Assim, de antes do canal, né? Antes do primeiro vídeo. Porque antes do primeiro vídeo, eu já trabalhava em casa, né? Trabalhava em casa, fazia vendas lá lá e trabalhava com mais digital. E através disso, né, do meu trabalho que a gente começou a explorar o YouTube mais, né? Que a gente aprendeu como que funciona, como que ganha dinheiro pelo YouTube, como que cria vídeo, cria conteúdo. Então, foi tudo através desse meu trabalho de antes que, tipo, não tem nada filmado disso, né? E eu não fazia nada. Eu só cuidava da casa mesmo. Não trabalhava. Tipo, eu não tinha nada, sabe? Eu era apenas uma dona de casa. Então, e sempre eu trabalhava mesmo do computador ali. E como a gente morava no Piauí, eu fazia vários trabalhos fora de casa, né? Mas porque eu tinha essa liberdade, né? De tanto trabalhar e ganhar o dinheiro e fazer as coisas que a gente necessitava, né? E nesse momento da nossa vida, a gente passou por muita coisa, né? Muita coisa onde, tipo, eu tive que abrir mão de coisas e a Beatriz também. Bom, gente, assim, eu acho que é importante falar lá do início, sabe? Onde começou essas coisas. Tipo, não foi que surgiu da nossa cabeça do nada do que eu fui não trabalhar fora, né? Como as pessoas pensam. Quando a gente se conheceu, eu trabalhava à noite, a Amor trabalhava de manhã no mesmo trabalho, né? Eu era uma indústria de alimentos. E a Amor passou pra noite, a gente se conheceu e quando a gente decidiu morar junto, eu já tinha o Isaac, né? Então, nós dois trabalhávamos à noite e a gente tinha o Isaac pra cuidar durante o dia. E eu não achei escola pro Isaac estudar durante o dia. Eu fui atrás de CEMEI, fui atrás de tudo que eu poderia conseguir e eu não consegui. E o que a gente fazia? A gente se revezava pra poder cuidar do Isaac. Então, na parte da manhã, eu dormia e na parte da tarde, a Amor dormia. E muitas das vezes, eu dormia na sala, no sofá, pra mim poder ficar de olho no Isaac, assistindo televisão, dormindo. Mas se acontecesse qualquer coisa, se acontecesse um barulho e chorasse, eu acordava. E assim, gente, a gente passou por muito, muito tempo difícil desse jeito. A gente pagava uma pessoa pro Isaac poder dormir na casa dele, né? Era uma vizinha nossa e ele dormia na casa dela de noite. E durante o dia, a gente tinha que se virar com o Isaac do jeito que dava, porque a gente precisava dormir e também precisava cuidar do Isaac. Muitas das vezes, a gente não almoçava, a gente não almoçava porque a gente não acordava a tempo, dava ali uma besteirinha ali pro Isaac, um biscoito, um todinho. E a gente tinha uma vida, assim, praticamente de escravo, gente. Sabe? Eu era super magra, Amor era magro. Gente, eu nunca fui tanto no hospital enquanto eu trabalhei fora. Eu vivia no hospital, não era não, Amor? Eu vivia, gente, no hospital. Vivia no hospital tirando sangue, fazendo exame, fazendo ultrassom e todo exame que eu fazia dava uma coisa diferente. Amor chegou aí comigo pro hospital de manhã e a gente saiu de lá quase na hora do almoço, da noite todinha acordado. Amor não dormiu durante o dia, que quando chegou no serviço, Amor se tacou na máquina, que até hoje tem um galo na testa. Porque a gente passava por tanta coisa, sabe? E tipo, a gente ia pro trabalho de bicicleta à noite, a gente chegou a ser roubado. Enquanto a gente ia pro trabalho, foi o maior susto da minha vida, que eu nunca imaginava uma coisa daquela. A gente corria todos os riscos pra ir trabalhar todos os dias. A gente aguentava a humilhação dos superiores, né? Acima de nós. A gente passava por tanta coisa e continuava todos os dias. Por quê? Porque a gente tinha aluguel pra pagar, conta pra pagar e principalmente tinha o Isaac pra cuidar. Gente, tinha dia que eu só vi o Isaac de manhã e de noite. Porque eu tava tão cansada, eu tava tão esgotada, que eu só via ele na hora que ele chegava em casa de manhã, que a gente pegava ele na vizinha, e ele de noite quando ia deixar na vizinha. E o Kelvin cuidava dele durante o restante do dia. Então, assim, gente, a gente sabe o que é trabalhar fora. A gente já sentiu na pele. Quando a gente fala que a gente não vai trabalhar fora, a gente já tem um trabalho, é porque a gente já passou por tudo que a gente precisou pra saber que a gente não precisa mais trabalhar fora. Gente, pra vocês terem noção, o Isaac engoliu uma moeda de 25 centavos. Eu tenho até hoje, eu tenho até hoje ali guardado o raio-x que ele fez da moeda no estômago dele. Por quê? Porque ele tava assistindo um desenho do qual mostrava um monte de moeda de chocolate. Ele viu, ele achou uma moeda no chão, embaixo do raque, e engoliu essa moeda. E eu só vim descobrir no outro dia, porque ele falou pra mim que sabia por que a barriga dele tava doendo, porque ele engoliu uma moeda. E eu achei que era mentira, né? E eu falei, por quê? Eu falei, eu vou levar o Isaac no hospital, porque ele disse que engoliu uma moeda, eu não sei se é verdade. Levei ele no hospital, falei pro médico, quando foi tirar o raio-x, tava lá a moeda no estômago dele. Por quê? Porque eu precisava dormir, a mão precisava dormir, e a gente ainda tinha que cuidar do Isaac. Então, assim, gente, a gente já passou por situações muito difíceis, muito difícil mesmo, em questão de trabalho. Então, assim, quando a gente, eu saí do trabalho, né? Porque, e, bom, gente, a gente passou por muitas situações difíceis, e eu tinha pedido pra mim trocar de horário, né? Porque não tinha condição de eu continuar trabalhando à noite, primeiro, porque eu adoeci. E eu não sabia o que eu tinha, eu dava muito atestado. Você teve um aborto? Eu tive um aborto espontâneo, e, tipo, eu já tinha passado por muita coisa, e a amor falou, não, pede pra te trocar. E, assim, gente, eu pedi muito pra mim trocar de horário, que colocassem em qualquer horário, menos à noite, né? Porque eu gostava do trabalho que eu fazia, só que o negócio de à noite me matava, sabe? E eu não vivia, a gente não vivia. A gente ganhava muito dinheiro, né? Juntando o meu salário e o do Kelvin, né? Pra nós era muito. A gente tinha uma vida, assim, confortável, mas a gente não aproveitava de nada. Sabe o que é de nada? E nem tinha nada. E nem tinha nada, sabe? A gente marcava de fazer alguma coisa em família, tava nós dois mortos de cansado, só queria dormir. Nem na casa da minha mãe eu ia, gente, porque o dia que eu tava de folga, eu queria dormir, queria ficar em casa e dormir. E quem já trabalhou à noite sabe que nunca, nunca você vai repor aquele sono que você perdeu. E o sono do dia nunca vai ser igual ao da noite. E por mais que a gente dormia, não era o suficiente. A gente chegava no cerveja morto de cansado, parecia que não tinha dormido nada. Então, assim, não me passaram pra outro turno, então eu falei, não, então me mande embora, porque eu não dou conta mais. E me mandaram embora do trabalho. E eu fiquei, fiquei em casa, recebendo o seguro-desemprego. A Amor continuou trabalhando. E o Kelvin, né, começou a fazer um curso de vigilante enquanto eu trabalhava. e ainda, nesse tempo que eu trabalhei, eu ainda fiz um curso na Embeleze, que era à tarde, era das 1 às 5 da tarde. Quando eu chegava em casa, era 6, 6 e meia, eu ia dormir até 8 e meia, 9 horas, e ia pro serviço. Três meses, gente. Fiz o curso na Embeleze três meses enquanto eu trabalhava à noite. e foi um sacrifício. A Amor fez um curso de vigilante enquanto eu trabalhava à noite. Foi um sacrifício muito grande. E quando eu saí do trabalho, né, a Amor falou assim, ah, eu também não tô conseguindo mais, eu não tô dando conta dessa vida. E eu falei, na mesma da hora, pô, então saia. Saia do serviço, porque você tá fazendo curso de vigilante, você pode armar um serviço melhor durante o dia. Se você tá prestando incentivo, saia do serviço. Eu sou a primeira a te apoiar. Bom, pessoal, aí também, foi nesse tempo, né, que foi bem no começo de 2020, veio a pandemia. Foi. E a pandemia trouxe, assim, essa possibilidade de trabalhar de casa, né, porque não tinha muito jeito de ganhar dinheiro com tudo fechado. Aqui, aqui em Coelho, a gente tava aqui. E foi daí que a Beatriz engravidou e a gente foi pro Piauí, sim. Foi antes de que tô engravidou. E eu falei, então é melhor a gente ir lá pro Piauí. Mas tu já tinha começado o trabalho na internet. Ah, já, já. A moça saiu do serviço, a moça saiu do serviço e aí a ideia era o que eu vim arrumar um trabalho de vigilante. Aí chegou a pandemia, acabou tudo. Tava mandando os vigilantes embora, não tava tendo vaga de emprego. a gente falou com todo mundo que a gente conseguia pra ver se arrumavam serviço pro Kelby. Tava todo... Ninguém, ninguém tava contratando, nem diário, nem nada. Não tinha trabalho nenhum. E o negócio era ficar em casa, não podia sair, era ficar em casa. Gente, as ruas aqui de Aparecida de Goiânia pareciam, assim, aquelas cidades fantasmas. Não tinha ninguém na rua, todo mundo trancado. A gente ficou trancado em casa mais de um mês, que nós não saíam nem na porta, porque a pandemia, todo mundo morrendo, todo mundo com medo. E aí a gente começou a pesquisar no celular trabalhos que desse pra fazer em casa com o celular. E foi aonde a Amor conheceu o marketing digital e começou a trabalhar com isso. Isso. A Amor começou a trabalhar com isso e, tipo, o primeiro mês ali, a Amor ganhou muito dinheiro. Gente, eu lembro que no primeiro mês a Amor ganhou foi 4 mil. E nós ficou besta. Nós ficou besta, sabe? A gente não acreditava, porque a Amor recebia 1.800, né? No salário. A Amor recebia 1.800. E, tipo, em um mês a Amor conseguiu fazer 4 mil reais. Nós ficou assim, meu Deus, dá pra trabalhar disso. E aí a gente começou a viver só disso. Eu não fui mais trabalhar, eu tinha até planos, né, de trabalhar em outro lugar durante o dia. Não trabalhei mais e a Amor só ficou trabalhando pela internet e estudando, comprou cursos e cursos. Quantos cursos você comprou, mais ou menos? Mais de 10. A Amor comprou mais de 10 cursos pra aprender a trabalhar com o marketing digital. E, sabe, gente, era dia após dia. Tinha um dia que eu acordava e eu já tava no computador e tomava o café na frente do computador, almoçava na frente do computador, jantava na frente do computador e eu ia dormir e a Amor ainda tava na frente do computador. Então, tipo, a Amor se empenhou muito, né, e a situação foi ficando mais difícil por conta da pandemia. Foi quando eu engravidei da Isabela e aí, tipo, não tinha, não tinha, assim, esperança de que as coisas iam melhorar, só ia piorar. E aí, o que eu falo assim, não, é melhor a gente ir pro Piauí. Você tá grávida, vai que você pega aí uma doença, alguma coisa, porque você não podia nem ir no hospital. Porque eles disseram que você só podia ir no hospital se fosse caso grave, né, pra evitar. E, tipo, aquela turbulência, todo mundo com medo e eu falei, vamos? Aí ele falou, não, vamos pra lá, porque lá, pelo menos, tem a minha mãe, lá é bem afastado, então, pra nós lá vai ser melhor. Mas foi quando a gente foi pro Piauí, gente, com a cara e com a coragem. É, muita gente já conhece essa história, né? Bom, pessoal, e, bom, aí passa esse tempo do Piauí, né, eu trabalhava de casa, a Beatriz também começou a trabalhar com o YouTube, porque dá trabalho. Muita gente pode não considerar que seja um trabalho, mas dá trabalho e dá dinheiro de verdade e muita gente vive disso, né? E, beleza, e a gente decidiu voltar pra cá, né? A gente decidiu e a gente falou no vídeo que a gente fala que vem pra cá que a gente vinha pra cá por melhores oportunidades, né? E sim, pessoal, até em questão de YouTube, questão de criar conteúdo, tem vez que a gente tem, assim, alguns bloqueios, porque depende muito de dinheiro, né, pra poder ir daqui pra ali e fazer alguma coisa, comprar alguma coisa pra vocês verem, e a gente teve um pouco de dificuldade, por quê? Porque a gente não podia usar o nosso dinheiro só pra aproveitar, né, e gravando o vídeo a gente tinha que comprar as coisas de casa e tudo, e também tem esses altos e baixos, não vou dizer que também que é só vida boa, né? Tem mês que a gente ganha bastante dinheiro, tem mês que não, tem mês que é bem dificultoso. Tem mês que você nem ganha. É verdade. E, bom, e a gente tá disposto a viver, né? Aí, por que eu ainda tô em casa, né? Bom, e outra coisa que também não é segredo pra ninguém, a Beatriz tá doente, tá doente e é uma doença que vai acompanhar ela pro resto da vida, porque ela já é bem na genética dela, né? A gente descobriu isso, só que ela só apresenta sintomas mais graves nessa idade dela, depois dos 20, que vem assim aflorar os sintomas, né? E eu acho que também tem, né? O vídeo do dia que você cortou os poços. Tem. Então, não é segredo que a Beatriz já tentou suicídio, a gente agora assim, fala disso assim mais abertamente, mas é uma coisa muito sensível, né? E as pessoas me perguntam o que você tem em casa? Porque quando a gente casou, a gente tem um papel, a gente tem alianças, é na saúde e na doença, né? E hoje ela se encontra doente e eu tô em casa pra cuidar dela. E você pode? E eu posso. Aí você pergunta assim, ah, um homem desse tamanho em casa, lavando louça, fazendo comida. Pessoal, se for, se eu tiver que fazer isso o resto da vida, pra eu poder cuidar dela e cuidar das crianças, eu vou fazer. porque não adianta nada eu ir ganhar muito dinheiro e se um dia eu chegar em casa e não tiver mais ela? O que vai ter adiantado isso tudo? O que vai ter adiantado todas as coisas? O carro, a casa? Qual que vai ser a alegria nisso? Qual que vai ser o meu sentimento depois da perda? Nossa, eu conquistei mesmo, eu fiz bastante. Tem uma casa, tem um carro, tem o dinheiro na minha conta e a pessoa que eu prometi, né, cuidar e respeitar na saúde e na doença, eu deixei pra lá. Então, é uma decisão bem difícil, bem difícil. E, muita gente talvez tivesse outro pensamento, ah, com mais dinheiro eu conseguiria cuidar melhor. Não, pessoal, não tem como. quando a gente veio pra cá, a Beatriz só tomava um remédio. Hoje ela toma quatro, né, quatro remédios diferentes. E, muita coisa ficou mais fácil, ela tem consulta com o psiquiatra, que lá no Piauí a gente tinha que pagar o psiquiatra, aqui tem através do SUS. Então, por que eu tô em casa? É por causa de tudo isso. E, hoje, eu posso ver a Isabela crescer, eu posso dar o remédio da Beatriz no momento certo. E se você me pergunta, Kelvin, o que que você quer? Eu quero cuidar da minha família. Eu pergunto pra Beatriz, Beatriz, você tá bem? Você tá bem que eu possa sair de casa e trabalhar? Pergunta muito. É, Eu pergunto, mas, tipo, ela fala, que ainda não. Não tem como, assim, toda vez que ela tem uma crise, fazer um vídeo. Ah, hoje eu tive uma crise. Mas ela conta no canal que era da ansiedade, mas foi descoberto que é bipolaridade. Que é um transtorno afetivo bipolar. E, pessoal, pra vocês terem noção, assim, muita gente não tem e não culpo vocês porque nunca aconteceu com você ou com alguém da sua família. Tem gente que se aposenta por causa disso. Se aposenta mesmo. A dona dessa casa que a gente mora, ela é aposentada e ela é mais nova que a minha mãe porque ela perdeu o filho dela e não conseguiu superar. Ela não deu conta mais de morar nessa casa sozinha. Ela mora com a mãe dela, o diado das irmãs, e ela não dá conta mais. Ela não faz mais nada. Ela aposentou. Aí, assim, você pode se perguntar, mas como que uma pessoa se aposenta por causa de uma doença? Ela tá boazinha, o corpo dela tá bom. É só ela sair e arrumar um emprego. Pessoal, tem um outro caso próximo nosso aqui, um conhecido nosso da nossa igreja. Tem uma filha que ela tem ansiedade. Ela trabalhava de carteira assinada. A ansiedade dela é tão forte que ela é encostada pelo INSS. É a depressão. Depressão. Eu tava conversando com a Beatriz. Qual que é o médico mais difícil de te liberar um benefício de aposentar uma pessoa? Quem é que mais nega benefício? É o INSS. Como é que o médico vai olhar pra pessoa que tem depressão e vai encostar ela vários meses? Vários meses. Ela tem mais de anos que ela não trabalha encostada. Você acha que o médico dá uma dificuldade tão grande que é pras pessoas se aposentarem? Vai achar que é besteira aquilo e vai só encostar ela por nada? Só as coisas tão sérias assim que a gente nem... É assim, a gente... Não sei nem como explicar, mas é muito, muito sério mesmo. E assim, né? Esse é o meu jeito, assim, eu fico rindo, mas não é rindo de estar feliz com aquilo. Mas é de não saber o que fazer. A gente, às vezes... E aí? A gente passa por dificuldades? Passa. A gente passa por momentos bons? Passa. Mas o mais importante é a gente passar junto. E hoje, hoje, teve um comentário que falou, né? Que Deus fez as tecnologias. Então, se Ele deu essa oportunidade pra nós, a gente vai agarrar até quando a gente puder. Quando a gente não puder mais, a gente não vai ter o que fazer. Mas se até hoje Deus permitiu a gente ter até esse celular que a gente tá gravando, você também pode pensar assim, e se isso não for o que Deus quer pra você? Ele vai dar sinais. Não adianta. não adianta falar assim que Deus não dá ou manda o sinal dEle não abre as portas. É igual falando, Deus abre as portas que ninguém pode fechar e também fechar as portas que ninguém pode abrir. Então, hoje, a gente tá aqui porque Deus permitiu. E eu tô em casa também, porque senão já teria acontecido alguma situação, já teria faltado um café da manhã, um almoço, uma janta, os remédios, até as fraldas da Isabela, até a ração do cachorro, a energia que a gente usa pra ligar as luz, a água que a gente bebe. Então, até agora, Deus tá provendo e a gente tá tentando viver um dia de cada vez. As preocupações vêm, vêm, as contas vêm, vêm, a conta chega, chega. Mas a gente tá vivendo um dia de cada vez porque a gente tá vivendo na dependência de Deus. E pelas nossas forças, eu estaria lá na cristal até hoje porque quem me incentivou mais a estar lá foi a Beatriz. Ela pediu pra mim que ela arruma um trabalho. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, Beatriz, tem certeza? Ela tem. Eu falei assim, mas nós já temos o YouTube, tem tudo. Nunca tinha falado isso. A gente tava vivendo assim na melhor fase. Ah, não. Tem que trabalhar. Aí eu falei, ah, é? Tem certeza que você vai conseguir. Você vai conseguir continuar com o YouTube, você vai conseguir ficar sem eu? Vou. Aí eu falei, pois tá bom. e eu falei com convicção, gente. Eu falei assim, ó, pode ir que eu vou dar conta de cuidar da casa, vou dar conta de cuidar das crianças, levo o Isaac pra escola, vou fazer os vídeos pro YouTube. Pode ter certeza que eu vou dar conta. Vai ser rapidinho. Eu vou acordar, vou fazer as coisas quando eu ver se já tá chegando. E aí, gente, ai, ai. Gente, o primeiro dia que o Kev saiu de casa, primeiro eu tava muito ansiosa, gente, eu passei a noite todinha sem dormir. Não consegui dormir. Aí chegou de manhã, o Kev levantou, se arrumou, e eu, olha, né, se arrumando e tudo. Fui lá fora deixar ele. Mas você falou, o primeiro dia que eu saí pra trabalhar ou a primeira entrevista? O primeiro dia pra trabalhar. Não, nas entrevistas, gente, eu tava super empolgada. Ligava pra ele, ah, não sei o que, tal lugar, tal lugar. Eu vou conseguir o trabalho, não sei o que, pensando mil e uma coisa. Aí, quando que eu fui pra entrevista na Cristal e tudo, aí ele, pronto, agora deu certo. Começa tal dia. Aí, era tipo, no começo da semana, amanhã eu começo lá pra quinta. Aí, pronto, aí no dia que a amor foi, que a amor montou na moto pra poder ir, que eu entrei pra dentro sozinha, fiquei, olha, aí, sabe, ficou um vazio, assim, dentro de mim, sem saber o que que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer o café, né, esperar as crianças acordarem, aí fazendo as coisas, não tinha ninguém pra conversar, nada. Aí, eu entrava no celular, mandava mensagem pro Kél, porque eu não via, porque ele não podia mexer no celular, o celular ficava guardado. Aí, quando foi na hora do almoço, Kél mandou mensagem pra mim, eu fiquei o tempo todo, toda empolgada, mandando mensagem pra ele, não sei o que, aí ele, ah, já vou ter que entrar. Aí, entrou, aí quando Kél chegou, toda empolgada, falando do serviço. E eu, assim, tentando ficar alegre por ele, né, e tipo, pensando assim, ah, não, isso aqui vai passar, né. E foi passando um dia, foi passando dois dias, e tipo, só fui piorando, sabe, eu só fui piorando, tipo, chegou num estado que eu já não dava conta mais de, de fingir que eu tava feliz por ele. E aí, quando eu fui falar pra ele que eu não dava conta, eu chorei demais. Aí, a mãe falou assim, mas não foi você que falou pra mim trabalhar? Eu falei, foi, mas eu tô falando pra você não ir mais. Então, pessoal, aí, aí às vezes o pai da pergunta fala assim, ah, ele gosta, ele tá acomodado. Muita gente fala assim, que eu tô preguiçoso. não, que eu tô não, que eu sou preguiçoso. Tem uma mulher mesmo que diz que eu tô verde de preguiça. E a gente fica rindo, né, porque cada um sabe, sabe da sua situação. Como tem pessoas que trabalham e são super endividadas, trabalham de carteira assinada, tem pessoas que trabalham de carteira assinada e não conseguem viajar. aí pergunto assim, será que tá ali a felicidade mesmo? Pelo menos aqui, eu encontro a felicidade nas pequenas coisas, né? Às vezes você tá muito chateada, é só ir lá fora lá, os cachorros pulam em você, você já fica feliz com eles, pelo menos eles são muito alegres. Aí quando do nada a gente tá aqui, passando aqui por alguma dificuldade, vem a Isabela e começa a falar. E tipo, aí você para assim, olha, você fica feliz com aquilo, porque ela tá começando a desenvolver ali a fala bem, né? Aí ela tá começando a parar de usar fralda, aí ela vai e pede pra fazer xixi. Tipo, você fica ali maravilhado, com as pequenas coisinhas que vai acontecendo durante um dia, que se você tivesse uma vida fora ali, né, você perderia todos esses momentos. Nenhum ia ficar pra você, né? Então, hoje eu tenho esse privilégio, né? É fácil, pessoal? Não, não é fácil. Não é fácil pra mim. E talvez se... Você indicaria amor pra um outro homem largar tudo e cuidar da sua família e tentar viver pela internet? Rapaz, só se ele tiver recurso pra isso. Tipo, o recurso, pessoal, é saber tirar leite de pedra, não bem? De, de tipo, é de você tá ali, olha pro horizonte assim, não vê nada, e você consegue fazer alguma coisa. Porque tem dias que é muito difícil. Às vezes você acha que é só editar um vídeo, é fácil. Tem vídeo mesmo que eu passo três horas, quatro editando. E, e tipo, você olha assim, você olha ali pronto, é só meia hora ali, você assiste, acabou. e a gente tem se esforçado cada vez mais pra melhorar o conteúdo, tudo, porque isso agora faz parte do meu trabalho, né? E vem a parte da Thumbnet, tem vezes que a Thumbnet, essa capa que vocês vê ali, que tipo, só passa o olho, às vezes é vinte, trinta minutos, que eu passo ali pensando, o que que eu vou colocar aqui pra chamar atenção pro vídeo? E isso tudo, pessoal, sendo honesto, sendo verdadeiro, porque já chegou a proposta pra Beatriz divulgar, né, casa de aposta, joguinhos. Lá no e-mail, lá uma vez eu entrei lá, tinha vários, vários e-mails oferecendo alguma coisa. Oferecia pra ela um ganho semanal, se eu não me engano, a primeira vez era seiscentos reais, semanal, fixo, mas ela ganhava ainda, por toda pessoa que entrasse pelo link dela, e ainda ganhava uma porcentagem pela perda da pessoa. E tipo, nesse momento, você, se você, tipo, tem uma integridade assim, pouca, né, ali é onde você... Você quer ganhar dinheiro fácil? Isso, ali é onde você se perde, você entrega a sua vida ali, né, pela quilo. E você tem que fazer, porque, tipo, a fonte começa a secar, né, porque se você ver um dinheiro fácil, ele vai muito mais fácil. E não, a gente nunca se deixou, né, se você pode olhar todos os vídeos, o que que a gente indica? Às vezes a gente cria um canal novo, a Beatriz já indicou algum canal que eu tentei. Por quê? Porque a gente tenta ali aquele trabalho mais honesto. E mesmo dentro de casa, mesmo sendo pela internet, não é fácil. A gente trabalha duro, a gente cria um conteúdo ali, às vezes você pensa, ah, tá mostrando a rotina. Pessoal, tem muita gente que, que tá dentro de casa, que talvez até tenha o mesmo problema que a Beatriz, não consegue sair mais ali, uma rotina de uma pessoa, às vezes consegue ali, dar aquela força naquele dia. É, é uma coisa assim, que a gente não sabe, né, mas muitas vezes você vai ver uma receita, você nem tá com vontade de comer, nem nada, mas você vê aquela receita, você dá vontade. É a mesma coisa que quando você vê assim, uma pessoa capinando, e você lembra, lá em casa tem aquele mato, eu acho que eu também vou. É verdade, amor? Então, a gente tenta fazer isso. o canal do casal que a gente acabou de criar é pra falar um pouco mais de nós, né? Porque tem muita coisa que vocês não conhecem. E o canal que fala da bipolaridade agora, né, que começou com ansiedade, é pra aquelas pessoas que, às vezes, tem o mesmo problema que a Beatriz, mas, tipo, não sabe, né? Então, ali tem uma outra pessoa que fala de uma pessoa que tem pra outra pessoa. É não, amor? É. É. E é assim, gente, tipo, graças a Deus, Deus nos deu essa possibilidade, né, de ter esse trabalho. Por mais que seja difícil, às vezes, por mais que é difícil lidar, né, com as pessoas, principalmente quando você expõe demais a sua vida, né, as pessoas dão opiniões boas e também ruins, e, tipo, você tem que ver tudo aquilo e continuar seguindo em frente. Mas, assim, eu dou graças a Deus todos os dias por ter esse trabalho, né, eu me dedico muito, eu dou o meu melhor pra fazer, pra continuar. E, assim, também eu sou muito grata, né, a Deus, pelo que eu visei assim, né? Porque eu sei, gente, que, tipo, tem muitas pessoas que também tem o transtorno bipolar, ou é, ou tem ansiedade, ou tem depressão, que, tipo, são pessoas sozinhas, que seus maridos não se importam, muitas das vezes o marido até deixa, né, o que mais acontece é os maridos abandonar, né, a mulher nessa situação. E, assim, eu fico, assim, muito emocionada, sabe, escutando, assim, o Kelvin, porque às vezes eu também penso que ele vai me deixar. Às vezes, eu escuto alguns comentários, né, falando assim, ah, você tem que parar com isso e não sei o quê e dar mais valor no seu marido, senão ele vai te largar. Aí eu fico assim, meu Deus, é verdade, né, aí eu fico que eu vou me largar se eu ficar desse jeito. Aí, se eu sentir alguma coisa, eu não vou contar por quê, porque senão o Kelvin vai ficar muito cheio de mim, vai me largar. E eu começo a colocar isso na minha cabeça, aí, tipo, depois eu viro assim, que é o que vai me largar? Aí ele, hum, para de ser besta, Beatriz, negócio de te largar, tá me comparando aí com os outros. E, tipo, porque a gente tem essa falha, sabe, tipo, as pessoas falam e você fica, é verdade, pode acontecer mesmo. E não, gente, eu vejo assim, eu, Beatriz, eu vejo que o Kelvin é um homem diferente, sabe, que, tipo, ele podia ter me deixado em várias situações na minha vida, não seria agora que ia ser diferente. A gente já teve momentos muito piores e eu ainda nem tinha doença nenhuma, ou tinha e não sabia. E o Kelvin não me deixou, tá aqui até hoje, seis anos depois. Vamos fazer seis anos, gente? Seis anos, amor. Seis anos, já isso tudo. Seis anos. Então, assim, gente, é, eu vejo assim, né, eu vejo assim que a gente tem uma família feliz, cheia de defeitos, mas a gente tem um casamento feliz, graças a Deus, cheio de defeitos, cheio de falha, mas que a gente luta todos os dias, a nossa luta constante é pela nossa família. A nossa luta não é pela uma casa, pelo carro, pelo... Não, a nossa luta é pela nossa família todos os dias. Então, assim, eu sou muito feliz por isso, gente, sabe? Por ter o Kelvin lutando pelo mesmo objetivo que eu também luto e eu lutando com ele, sabe? Então, assim, se hoje vamos comer arroz com feijão, vamos todo mundo comer arroz com feijão. Se amanhã nós vamos estar lá no... no... naquele restaurante mais chique que tem, bambu, não sei o quê. Coco bambu. Coco bambu. Nunca fomos lá, né? Nunca, mas se amanhã a gente for almoçar lá no Coco bambu, vamos almoçar todo mundo junto. Então, assim, gente, é assim mesmo, quando você trabalha com a honestidade é difícil quando você trabalha mostrando, né? A sua vida e mostrando que você é uma pessoa diferente, né? Que não se deixa levar pelas coisas do momento, pela diversão do momento. Tipo, é difícil, é difícil, é demorado, mas a gente sabe que Deus honra, né? Então, que... eu peço assim, né? Que a nossa honra, né? Não venha ser dos homens, né? Mas que venha ser de Deus, porque Deus vê o que a gente faz. Deus vê aquilo que vocês não vêem, né? Então... É isso. E pra quem acha que eu sou preguiçosa, eu não sei, pessoal. É difícil eu não ter uma resposta assim pra lidar, né? Eu sei o que não vai pro meu coração, né? E eu sei, assim, que eu sou muito focado no que realmente importa, né? Então, não vou responder mal os comentários, eu vejo todos. A Beatriz também vê alguns, não vê mais tanto, mas eu vejo todos e, tipo, aquilo não fica assim... em mim, tipo, ou você tá preguiçoso, porque você... tá várias vezes ali, tá num estágio preguiçoso, né? Mas você ser... Você ser, eu já tinha desistido. Eu acho que eu já tinha voltado lá pra minha mãe, né? Porque lá minha mãe fez um quarto a mais na casa dela pra mim. Não foi pra outra pessoa, não é um quarto de hóspede, né? Diz que é de hóspede porque tem dois quartos e ele só usa um, né? Talvez eu já tivesse abandonado a responsabilidade de ter uma esposa, dois filhos e todo dia ter que batalhar pra quê? Podia tá lá bem tranquilão com a minha mãe. Mas minha mãe não, minha mãe... Às vezes você também pode se perguntar se minha mãe não fala nada, né? Pessoal, minha mãe pega muito no meu pé. Mas eu falo pra mãe eu tô trabalhando. Tô trabalhando. E ela mesmo sem entender ela acredita. Por quê? Porque a gente viveu lá três anos do lado dela daí quem assim acha assim nossa, eles... Muita gente às vezes eu acho que achava lá do Piauí que a gente era sustentado pela minha mãe. E não. Não, nunca fomos. Sempre eu ganhei, né? Até quando a Beatriz começou a ganhar que aí sim ela ganhava, eu ganhava e foi só assim que a gente conseguiu vir pra cá. Hoje a gente tem dividido o trabalho do YouTube, né? Então nós dois estamos ganhando. O que eu fazia antes eu não tô fazendo. Não tô mais mexendo tanto assim com marketing digital, né? Com as vendas, não. Porque eu precisaria de dinheiro pra investir e é uma coisa que a gente não tem assim sobrando, né? Que deva fazer um investimento. Então a gente tá focado no YouTube. A gente começou um canal novo. Tem um canal mais velho, tem um canal outro canal e a gente tá tentando fazer do... Que nem eu falo, né? Fazer o melhor com o que a gente tem no momento. Se a gente tem um celular e a gente pode, então é o que a gente tá podendo fazer e vamos continuar fazendo, né? É, e assim, gente, eu peço assim pra vocês, né? De coração, assim, que tipo pra quem gosta da gente, né? Gosta de nos acompanhar, nos ajude, nos ajude se inscrevendo no canal, né? Se você ainda não se inscreveu lá no canal do casal, que é o casal Oliver, a gente tá tentando fazer um conteúdo totalmente diferente, né? Falando mais sobre nós dois. Então, assim, você pode ajudar a gente se inscrevendo lá no canal, curtindo, deixando seu comentário, indica nosso canal pra outras pessoas, pessoas, né? Então, assim, a gente precisa também do incentivo de vocês pra que tudo isso funcione, sabe? Que vocês possam fazer parte, sabe? Da nossa história que a gente tá construindo. É, eu espero muito, gente, eu espero, assim, pelo menos um dia ter uma casa própria. É o que eu espero, sabe? Eu, tipo, eu não quero ser rica, eu não quero, sabe, esbanjar dinheiro, mas, tipo, eu quero um dia poder ter a minha casa própria e poder mostrar pra vocês na minha casa e falar, gente, vocês lembram quando a gente morava de aluguel e era assim, era assim, sabe? Então, nos ajude, gente. Compartilhe o nosso canal, se inscreva nos outros canais se você não é inscrito, que assim vocês vão estar ajudando nossos sonhos a se tornar mais realidade cada dia mais. É. E é isso, pessoal. Eu acho, assim, que a gente tentou explicar da melhor forma por que que eu tô aqui nesse momento e se mudar, pessoal, vocês vão ser os primeiros a saber se realmente não for mais a vontade de Deus eu estar aqui, eu vou... Vocês também vão saber. É, eu não vou estar aqui. Então, vamos só confiar que dias melhores vão vir. Se Deus quiser. Que o mundo, as pessoas cada dia vão estar melhores. E é isso. É, a tendência não é melhorar, né? Mas é melhor acreditar nisso do que... Mas é melhor acreditar. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês não se sintam ofendidos, né? Sim, sim. Por nada que a gente falou. A gente não tá tentando, sabe, ser esnobe, ser ignorante. A gente só tá tentando explicar pra vocês. porque é assim, gente. Esse é o que é a VSA Beatriz. É por isso que a gente trabalha com o YouTube. Por um motivo muito maior que tem por trás de nós. Tem dois pequenos. Então, assim, é isso que a gente quer demonstrar pra vocês. Que estamos batalhando pela nossa família. E trabalhando pela nossa família e cuidando também da nossa saúde mental. Principalmente da minha. E pessoal, é isso. É, tem gente que casa pra se separar e outros se separam pra casar, né? A gente quer continuar casado. Casado até a morte. Até que a morte nos separe, né? Eu já falei pro Kelvin. Porque se o Kelvin pensar em separar de mim, vou cavar uma cola bem ali atrás. É, que aí o pastor faz a oração, né? Quer se separar? Morra. Mas não, gente. O que a gente segue é isso, gente. de que o casamento é até que a morte os separe e amando um ao outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. E é respeitando, amando e zelando um pelo outro. E a amor tá aqui zelando de mim. Estamos tentando aí, né? Bom, pessoal. É assim, como a Beatriz disse. Não acho que a gente não tá tentando atacar ninguém nem responder de uma tal maneira. a gente tá pensando realmente no coração que as pessoas não entendem o motivo, né? Então, se a pessoa não entende, esse vídeo é pra explicar pra ela o porquê, né? Mas se tipo, ela continuar achando, aí já não é culpa nossa. Já não tá no nosso poder mudar o pensamento, né? É. Mas o que a gente pode fazer é fazer isso. Gravar um vídeo pra vocês. E obrigado quem chegou até aqui, que tá aqui no finalzinho do vídeo. Muito obrigado você. É porque gostam muito da gente. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí